Música Cuida, 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 meu povo Eita, o almoço hoje eu vou pegar a Carla de surpresa, viu? Olha ali, ó Onze e dezenove Chegar lá eu vou dizer a vocês o motivo que eu vim pra cá nessa hora Porque eu digo a você É triste você chegar ao final do mês, né? E você não ter o que dá às crianças, né? O que dá aos meninos E não é fácil, né? É muita gente precisando de ajuda É muita gente passando por necessidade Mas a gente vai fazendo a nossa parte diante de Deus Eu faço o que eu posso Tenho certeza que vocês também Que estão do outro lado da telinha aí Faz o que pode, né? Ajuda do jeito que pode Derrama um pouco de suor de vocês Em cada uma dessas pessoas que a gente vem ajudando E agora eu tô me deslocando Onze horas do dia Pra ir lá na casa de Carla Levar umas coisas pra eles lá Levar uma feira pra eles Pra ele terminar o mês, né? Pra quem vive de Bolsa Família E vive de bico, né? Pega um bico ali, um bicacular Às vezes nem pega E assim vai, né? Mas a gente vai fazendo a nossa parte diante de Deus E vai dando certo A gente não consegue abraçar o mundo Mas a gente consegue abraçar algumas pessoas Que a gente consegue Ver e visualizar E passar pra vocês aí Pra que a gente possa ajudar de alguma forma Cuida, meu povo Tamo junto, viu? Cuida, cuida, cuida Ali, pessoal Ali vai o ônibus colar Todo dia, né? Nessa peleja aí E vocês se lembram Como eu já passei aqui Muitas vezes aqui Nessa região aqui Da casa de Cis E aqui tá tudo verdinho, né? Tudo verdinho Mas quando Quando seca Eu cenarei isso aqui, ó O ônibus ali Pegou a neta de Cícero Levando os outros alunos pra escola É isso aí Vamos que vamos Vamos que vamos Acompanha o vídeo aí, pessoal Deixa o joinha pra gente Que é muito importante Se inscreve no canal Quem não for inscrito Pra que esse canal possa crescer mais ainda Pra ajudar mais pessoas Tá na mão de vocês Na mão de Deus E na mão de vocês Deus é bom Deus é maravilhoso Tamo chegando, meu povo Chegando na casa de Carla Chegando, chegando, chegando Chegando, chegando Ó, pessoal Que lindo Uma igreja Bem arrumadinha Uma igrejazinha Igreja Batista Missionária Cuida, cuida, cuida Meu povo É luta Cheguei, meu povo Aí, Carla Como é que tá? Tá bom? Voltei Voltou de novo Graças a Deus Tudo tá bem? Tá bom? Tá bom Tá bom mesmo? Vai pro colégio hoje? Vou Vai? Eles estão se estudando Estão? Estão estudando online E é? Porque a escola deles lá Estão em reforma E é? É, mas... E esse ônibus que passa aí É o quê? De onde é? É da rua É, mas é de outra escola? Da escola da rua Então, esse ônibus que vem aí Estão devolvendo os alunos Eles vêm pegar o menino Que mora aqui no Mocó Aí leva pra rua E volta de novo Ah, entendi Aí quer dizer que tá online? É, tá já online Aí, como é online? É no celular? É... Ela manda a tarefa por WhatsApp Aí eles tiram o link Aí vão fazer no caderno Ah, entendi Bora Vamos tirar essas coisas Que eu trouxe pra vocês aí Aí hoje mesmo Ele já tava fazendo A frauinha deles E era? A professora manda Eita menino Hoje eu vim Trazer umas coisas pra vocês Segura aí É pesado, viu? Eita, segura aí, Carla É um biscoito pra vocês Umas coisas Pra as crianças Bota aí no cantinho aí Pra gente prestar conta Com o pessoal Ó, Joaquim Joaquim ou Antônio? É Antônio Antônio Eu pensando que era Joaquim Deixa eu... Deixa eu... Dar uma pausa aqui Nesse vídeo aqui, pessoal Nós voltamos já Pronto, pessoal Tô aqui, ó Eu vim trazer essas compras Aqui pra Carla Certo? Encontra aqui, Carla Pode vir Pra cá Pra sair direitinho No vídeo aqui É... Carla Eu vou contar uma história aqui Que aconteceu comigo Hoje É... Eu fui Eu fui pra casa do seu Luiz Hoje de manhã E cheguei na casa de mãe E Lili me perguntou também Se ele ia trabalhar lá amanhã E eu disse que ele não ia trabalhar lá amanhã Porque não tinha recurso pra casa do seu Luiz Certo? E nisso a gente às vezes fica triste, né? Mas não depende da gente, né? Depende de muitas pessoas Ter boa vontade E eu sei que também Não tô aqui pra cobrar nada de vocês Apenas a gente coloca vídeo pra vocês De pessoas que estão necessitando de ajuda, né? Mas não é cobrança Porque é tudo no tempo de Deus, né? Então eu cheguei em casa Na casa de mãe Costuma um pouquinho, Carla E eu cheguei em casa Na casa de mãe E sentei na mesa E perguntei a ela se Ela tava fazendo a comida O almoço, né? Perguntei a ela se ela queria Que eu descascasse aquela batatinha Que tava ali em cima da mesa E ela pediu pra descascar essa batatinha E eu fui descascar essa batatinha E nisso Eu vi Ela fazendo dois tipos de carne Pra você ver Como é as coisas Eu vi ela fazendo dois tipos de carne E fiquei naquele pensamento, né? Da história que Carla me contou Que tava indo pra cima da serra Atrás De Mocó De Mocó Pra poder Ter a mistura dentro de casa Né? E eu vendo minha mãe ali Fazendo dois tipos de comida E veio na minha cabeça É Carla Desculpa aí, Carla Eu Eu me emocionar assim Nas suas frentes Não Mas Nisso eu Terminando a história pra vocês Nisso eu Eu cortei a batatinha Desfi a batatinha Deixei pra lá Entreguei pra mãe E de imediato eu vim E mandei mensagem pra ela aqui Perguntando se ela tava em casa E ela disse que tava, né? Então Eu fui no supermercado Fim umas compras E trouxe pra Carla Pra que eu pudesse Fazer parte De um almoço pra ela aqui Hoje, né? Porque quem recebe Bolsa Família Chega No final do mês Fica difícil Porque As coisas já ficam pouco, né? Então Nisso eu me desloquei de casa A minha mãe disse Tu não vai almoçar não? Eu disse Vou almoçar quando eu chegar Daqui a pouco eu venho Espera aí que eu vou almoçar Mais você E nisso eu vim Deixar essas compras pra Carla Um valor De R$124,00 Certo? Sei que não vai dar pra você ver aqui Essa notinha das suas coisas Fiquei pra você E Para fazer compra de biscoito Doado por Sida E Júnior R$50,00 Então Juntei tudo E veio Umas compras Completas pra eles De R$124,00 Certo? Muito obrigado Júnior Obrigada E E vim trazer também A sorte Pra vocês, né? E a esperança De dias melhores, né? Com certeza É Essa cota Doada por Maria Francisca Para Carla Ela comprou uma cota Do Prêmios Reforma Aqui Que a gente tá sorteando Um cargo Equipado com som Ou então R$100,00 Em dinheiro Então ela lhe presenteou Com a cota Do carro Então Tá aí entrega Pela Maria Esse papelzinho Você guarda Que esse número aí É o número da cota No dia do sorteio Se você for sorteada Você vai ser Identificada com esse número aí E a gente vai entregar o prêmio E a gente vai entregar o prêmio Pra você e sua família Certo? Aí você escolhe Se quer o dinheiro Se quer o carro Vocês é quem escolhe E eu queria E eu queria também Que... Que eu tô fazendo minha parte Diante de Deus Eu tô fazendo minha parte E vou voltar pra casa feliz Com a consciência limpa De ter ajudado uma pessoa Com certeza Eu agradeço muito Agradecer o pessoal aí Minha gente Muito obrigado E sim Leia os comentários De cada um E beijão Pra aqueles que Gostam de mim E pra aqueles que não gostam Também Beijão E que Deus abençoe Cada vez mais Cada um de vocês E você também Clebo Muito obrigada Por hoje E por tudo Que você vem fazendo Na nossa vida Porque você é uma bênção Mesmo E os seguidores também Porque Olha Não tem coisa Mais feliz do mundo É quando você Vê seus filhos Que tá certo A gente Tanto não é por a gente Mas quando a gente Vê os seguidores Falando bem Dos seus filhos Elogiando É uma bênção grande Porque tem uma senhorinha Que É porque eu não me lembro O nome de todo Mas tem uma senhorinha Que ela disse Tá muito saudade de mim E eu também Muito saudade da senhora E beijão pra senhora E que Deus abençoe Cada um de vocês Minha gente Muito obrigada E você também Clebo Pois é pessoal Tô voltando aqui Da casa de Carla Graças a Deus Agora eu tô Mais tranquilo Né Só em saber agora Que eles vão ter Um alimento aí Pra almoçar Graças a Deus Muito obrigado Meu Deus Muito obrigado A vocês todos Desculpa aí Por Por algumas palavras aí Mas Tem coisas que a gente Se emociona Tem coisas que a gente Vê Que a gente pode fazer Alguma coisa A gente não pode resolver Tudo Mas a gente pode fazer nossa parte De alguma forma Ajudar de alguma forma Ou pouco ou muito A gente fazer nossa parte Deixar a gente com a consciência limpa De um trabalho Que foi feito De uma ajuda Que chegou até a família Muito obrigado Vocês seguidores Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Gratidão a todos E vamos seguir em frente Agora eu vou almoçar Mais minha mãezinha Que ficou em casa Me esperando Uma hora da tarde Eu chego em casa Fé em Deus Cuida meu povo Chegou a hora Viu Que vocês levam Essa máquina Aqui pra casa Esse lindo cruze Por apenas 10 reais Vocês Adquirem As cotas Desse lindo carro Certo Vai lá na bio do Instagram Arroba Prêmios Reforma Aqui Que vocês vão Concorrer A esse lindo Carro Esse carro pode estar Na sua garagem Cuida Corre lá Fica top Viu Obrigado. Obrigado.